Alô, alô marciano, aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais Alô, alô, Marciano A crise tá virando zona Cada um por si, todo mundo na lona E lá se vai a mordomia Tem muito rei aí pedindo alforia Porque tá cada vez mais tão Down, 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 no high society Down, 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 no high society Down, 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 no high society Down, down, down Alô, alô, Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça E o muro começou a bichar Tem sempre um aiatola pra tolar Alá, tá cada vez mais Down, no high society Down, 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 down 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 Down, 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 no high society Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Alô